Ai Catonho, eu vou incorporar ano que vem no exército e tô curioso, o que que eu vou passar lá? Eu quero saber, tô curioso Catonho, me fala Fala seus recrutas, ou melhor, seus conscritos, né? Que esse vídeo é pra você, guerreirinho, que vai servir ano que vem É seu conscrito, que você não incorporou ainda pra falar que é recruta Tá ligado? Não tá nada certo Então, já vamos lá, fica calmo, respira, vamos ver Tu vai servir mesmo ano que vem? Vai servir? Então já vai preparando pra o que que tu vai passar Vou passar a visão pra você aí hoje nesse vídeo Do que você vai passar no, mais ou menos, período básico ali do quartel, né? Como é que vai ser seu dia a dia? Como vai ser o dia do recruta? Recruta, é isso mesmo, né? Feriado nacional, dia do recruta não É o dia do recruta, como vai ser? Vou falar Primeiro isso, depois aquilo e vamos indo, tá ligado? Mas se você tá aqui no vídeo e fala Pô, Catonho, eu vou servir porque eu quero, depois eu quero estudar Quero focar, mas tô sem dinheiro por enquanto Rapaz, vou te dar o papo reto Você tá vendo esse vídeo aqui e vai incorporar, mas quer se preparar pra ESA ou pra SpaceX Vou deixar na descrição os preparatórios aqui, tá ligado? Preparatório pra ESA e pra SpaceX aqui, Patriota Vou deixar na descrição, você dá uma conferida E, pô, mano, se tu conseguir parcelar, tu já vai estudando já agora Período do internato, tu vai ficar sugado pra tu estudar Porque tu não vai conseguir estudar Passou o internato, passou aquele período básico ali Tu vai estar tirando serviço normal Vai ficar melhor você estudar online do que num cursinho presencial Dependendo da escala do seu quartel Então já vai pegando bizu nos cursos aqui na descrição E pra você que tá falando Catonho, eu tô na merda Não sei fazer barra, flexão, não Tô na merda Filhão, ebook aqui na descrição Melhorando sua prisão física 2.0 Tem até grupo no WhatsApp pra tirar dúvida Pessoal, curte Só você entrar aqui no site Vocês vão ver lá a opinião de todo mundo que já adquiriu o ebook E falou que vale a pena Então confere aqui na descrição Sem mais delonga, família Vamos falar aí o que você vai passar no Exército Brasileiro Você recrutinha Ah não, perdão, conscrito, né? Então, vamos pro vídeo Ei, eu sempre é meio esporte Porém sempre tive dificuldade em todos Mas nunca desisti Sempre lutei pra me superar Dia após dia Batalhando pra vencer o meu eu Por isso te digo Não desanime Continue batalhando Seja sempre persistente Não desista dos seus sonhos Nunca desista dos seus sonhos Isso aí, pô Tô da honra Tô da glória Sai do nosso Senhor Jesus Como é o dia a dia do recruta No período básico? Vamos lá Primeira coisa O que que acontece? O cara acordou Tem que dar com a barba feita Fazer a barba rápida Acordou cedo Fez a barba Tomou banho Botou fardamentos de TFM Simples Primeiro passo é esse Bizu que o cartão vai te dar No quartel Você pode levar Pô, tá com relógio Tá com celular Outro bizu Dois bizus que eu vou te passar Levar um celular Eu levei um celular velho Peguei emprestado com a minha tia na época Lá pra me levar o meu E eu com medo de perder De alguém roubar Não conhecia ninguém lá, pô Você não já é amigo de todo mundo Não conhece ninguém Então não sabe da índole das pessoas Maldito é o homem Confia no outro homem Tá na Bíblia, mano Então Já vai pegando a visão Leva um celular velho Um celular caidinho Só pra A noite Quando puder entrar em contato com a família Tá ligando Trocando a ideia Tranquilo Bota pra despertar Um pouco mais cedo Do que o horário da alvorada Alvorada lá no quartel Era o que? Teve dia que foi 4 Teve dia que foi 5 Eu sempre botava o despertador no celular 3 e pouca 4 horas Por que, Catu? Então é maluco? Quanto mais eu dormir, melhor Calma, filhão Calma Eu com a minha sabedoria Tá ligado? Botava pra despertar mais cedo Acordava antes de todo mundo Já fazia barba Já tomava banho na frente de todo mundo Não ia precisar fazer as paradas correndo Tá ligado? Usava o que? Sabedoria, filhão Depois ficava pronto lá Tranquilão E mequisada Aí vai, tu pega a sua caneca Que eles vão te dar a caneca da subtenência Vai geral pra como? Ficar em forma Dos seus pelotões lá E outra dica Nunca demore, cara Nunca atrase seu pelotão Enquanto tiver faltando As pessoas pra estar em forma lá Todo mundo O teu pelotão Vai estar sentando E levantando Até chegar Todo mundo Informar o pelotão Nunca atrase seu pelotão Porque todo mundo Vai pagar por causa de você É Se você for baixaria Lerdão Bisonho Filhão Vai atrasar Rapaziada O teu pelotão Então Seja rápido Tem que ser rápido Todo mundo em forma Ficar a caneca da subtenência Tranquilão TFM Canção Geral Vai partir pro rancho Pra tomar café da manhã 6 horas da manhã É o horário do café da manhã Foi lá todo mundo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Batalhão Bom dia Batalhão Tem outra também Que o pessoal puxa Acorda Maria Bonita Acorda e vem fazer o café É as canções Que normalmente O pessoal puxa de manhã Tá ligado? Então Partiu o rancho Canções TFM Todo mundo puxando Em forma Entrando um de cada vez Dentro do rancho Todo mundo Geral puxando canção Tá ligado? Só acaba de puxar a canção Quando o último Entra dentro Do rancho Todo mundo tomou café Foi lá Guardou A caneca Porra Guardou as paradas Dentro do armário Todo mundo partiu TFM É Corrida Flexão Barra Abdominal Isso que é o TFM Treinamento físico Militar Vai Geral Geral Junto Fazer aquela Corridinha Matinal Fazer aquele Treininho de leves Pra quem não treina Não tá acostumado Vai ser pesado Tá errado Já era pra estar Treinando Se preparando Não sei o que tu tá falando Ai Catão Meu sonho é ser militar Quando tiver faltando um dia Pra incorporar Vou começar a treinar Barra Arrego Meu padrinho Arrego Começa agora Se é teu sonho Não era nem pra tu tá Incorporando Era pra tu tá se preparando Pra concurso Se é realmente teu sonho Tá ligado? Agora se você quer um salário Um emprego Aí só tem um horário Vale a pena incorporar Pegou bisu? Ou se você não tem condições De pagar um curso Pra estudo da mágica Tá ligado? E tá desempregado Mas quer carreira Aí vale a pena incorporar também Terminou o TFM Geral Partiu Alojamento Tomar banho É Pra quem não sabe Não é boxe separadinho Não É um boxe pra fulano Outro pra ciclano Outro pra beltrano Não É todo mundo peladão Um do lado do outro Com chuveiros assim Cara Ai Catone Vou ter que ficar pelado Na frente de fulano Beltrano É filhão Porra Nunca jogou bola não Nunca foi vestiário Que isso cara Todo mundo toma banho Lá um do lado do outro Normal pô Ninguém faz Sacaneia o outro não É tudo normal Geral tomando banho Suave Tomou banho Botou o fardamento De acordo com a instrução Que vai ter depois Vamos lá Todo mundo desceu Ficou lá em forma Desceu do alojamento Não sei se o alojamento É em cima ou embaixo Enfim Foi pra ficar em forma Lá Pelotão Todo mundo tem que ser rápido Canções Partiu a instrução Aí não sei onde vai ser Depende do lugar Dentro do quartel Eu vou fazer a instrução Cada dia um tipo de instrução Pum Partiu pra essa instrução Foi geral Lá e ficou lá Instrução Um atempão Nunca torem na instrução Se você torar na instrução Você vai pagar flexão É Ah ouço Ah não vou pagar flexão não Catone Vai sentar e levantar A frente pra retaguarda Se torar na instrução Acontece essas paradas Terminou essa instrução aí Todo mundo Almoçar Tá ligado Vai lá Pegar caneca Talher Partiu Almoçar Geral Foi lá Canções vibrantes Todo mundo Pelotão Vai lá pro rancho De novo Chegou no rancho Antes de comer a comida Todo mundo Tem que orar É obrigado Pelo menos no meu quartel Eles faziam o pessoal Orar lá E agradecer pela comida Agradece Porque tem gente Que não tem o que comer E vocês estão aqui Comendo aqui ó Do bom e do melhor Então agradeça Sempre agradece Tem coisa Uma única coisa Que eu não esqueço De agradecer De jeito nenhum É pela comida Porque eu gosto de comer Sempre agradeço Tá ligado Ah E o almoço É 11 horas da manhã Pra quem tá de curiosidade aí 11 horas da manhã É o almoço Depois de almoçar O pessoal tem alguns minutos Pra escovar o dente Dar aquela barrigada Após o almoço Tá ligado Que é delay né Pelo menos É delay né Pra tu Encher o bucho ali Já Manda embora depois Após o almoço Tranquilão Tomou banho Porra Se ajeitou Fardamento de novo Talvez tenha que mudar Dependendo da instrução Partiu pra outra instrução Geral informa A canção de TFM De novo Partiu todo mundo Instrução Instrução Acabou O que que acontece Catonho Depois que a instrução Acaba Janta 5 horas da tarde A janta Foi lá Jantou Todo mundo agradecer A Deus pela comida Novamente Pum Jantou Voltou pro alojamento Fez a mesma coisa Do almoço Depois Catonho A última instrução Do dia Depois Catonho Partiu todo mundo Canções TFM Vibrante Instrução Acabou Catonho Não vai comer mais nada Não Tem a ceia Garotinho Tem a ceia Vem ceiar O mestre chama Vem ceiar Calma filhão Calma né Não é vinho E o pão não Calma aí É a ceia Comida normal Vai chegar lá Como Vai ceiar Na hora do pernoite Lá Aí varia Não sei Qual o horário Nem lembro direito Mas enfim Já é mais tarde Eu sei que normalmente Lá no quartel A gente ia dormir E era lá Pra as 10 horas da noite Que a gente ia dormir Tinha que ficar em silêncio No alojamento Se tu quisesse ligar pra alguém Tinha que ligar na maciota Tá ligado? Feito tudo isso Acabou o dia O dia seguinte Tudo de novo E assim é mais ou menos O período básico Aí na questão do internato É mais ou menos assim É O internato tem mais instrução mesmo É isso Então já vai preparando aí Seu psicológico Porque o psicológico Tem que estar mais preparado Do que a carcaça Se o psicológico Não estiver preparado Não adianta nem a carcaça Tá ligado? Então gostou do vídeo Deixa o like Ah Catonho Porra gostei Achei maneiro Quero me preparar Quero ser militar de carreira Ah quer ser militar de carreira Tu vai ralar mais ainda É mais sugada ainda Ah Catonho Tive um campo No recrutamento Foi sugado Passou na ESA É uma porrada de campo Passou nas PSEX Foi pra AMAN É uma porrada de campo Mais ainda Filhão Que é isso pra tua vida? Estuda e se dedica Tá ligado? Vai ter que ser abdicado Vai reparado Preparatório tá na descrição Já vai dar o gás Começa pra pirar Esse vídeo aqui É um vídeo muito importante Pra você Paguei bizu Pra caraca Que isso Isso é papo de amigo Paguei vários bizu Pra vocês Se você não pegar Esse bizu E levar pro ano que vem Quando você for incorporar Pelo amor de Deus Isso é conteúdo aqui Que nego cobra Caraca Que eu tô falando tudo aí Que isso Gostou do vídeo? Deixe o like Se inscreva no canal Compartilha pra geral Segue no Instagram Preparatório na descrição Ebook na descrição E é isso família Até o próximo vídeo Salve do mundo catonha